Música Vereador Tomires Barbosa, projeto de lei do legislativo de número 22 barra 2014 Dispõe sobre a instituição da semana municipal de valorização do professor no município de Teixeira de Freitas Projeto de lei do legislativo de número 23 barra 2014 Dispõe sobre a instituição da semana municipal de prevenção às doenças ocupacionais do educador Vereador Gilberto Leme Soares, Gilberto do PT Indicação de número 99 Indica ao excelentíssimo senhor prefeito a instalação de um restaurante popular no município Indicação de número 101 Indica ao excelentíssimo senhor prefeito a reforma da escola Joaquim José de Almeida no bairro Ulisses Guimarães Música Vereador João Newton do Frisa Indicação de número 100 Indica ao excelentíssimo senhor prefeito a implantação do programa municipal de lixos tecnológicos Indicação de número 108 Indica ao excelentíssimo senhor prefeito a instalação de um poste com luminária na rua Euclides da Cunha próximo ao número 263 localizada no bairro Nova Teixeira Música Vereador Edinaldo Rezende Indicação de número 102 Indica ao excelentíssimo senhor prefeito a construção de um espaço adequado para o atendimento médico na comunidade Palha localizada na zona rural Projeto de lei do legislativo de número 21 barra 2014 Institui o mês de combate à violência contra a mulher denominado Março Mulher Música Vereador Souza da Associação dos PMs Indicação de número 103 Indica ao excelentíssimo senhor prefeito a construção de uma passarela no trevo da Avenida Presidente Getúlio Vargas com a BR-101 Música Vereador Ronaldo Baitacão Indicação de número 104 Indicação de número 104 Indica ao excelentíssimo senhor prefeito a instalação de semáforo na Avenida Getúlio Vargas no trecho de acesso à rua Visconde de Mauá Música Vereadores Oneidi Alves e Ronaldo Baitacão Indicação de número 105 Indica ao excelentíssimo senhor prefeito Prover placas de sinalização em pontos estratégicos Indicando a localização do aeroporto no nove de maio bem como a iluminação reforçando assim a indicação número 497 barra 2013 de autoria do vereador Ronaldo Baitacão Música Vereador Milton Rezende Indicação de número 106 Indica ao excelentíssimo senhor prefeito A limpeza e revitalização em todas as caixas de rede pluviais no bairro Liberdade 1 nas caixas de rede nas ruas asfaltadas Indicação de número 111 Indica ao excelentíssimo senhor prefeito a manutenção do poste situado na rua África esquina com a rua China e a reestruturação da calçada em que o mesmo se encontra Vereador Adriano Souza Indicação de número 107 Indica ao excelentíssimo senhor prefeito que encaminha a esta casa projeto de lei sobre o plano de cargos carreira e salários dos servidores da área de saúde Projeto de lei do legislativo de número 20 barra 2014 Dispõe sobre a criação da semana municipal do ciclista na cidade de Teixeira de Freitas e da outras providências Vereador José Vicente dos Santos Zé da Mata Indicação de número 109 Indica ao excelentíssimo senhor prefeito a reforma do campo de futebol do bairro Tancredo Neves localizada na rua Cristal sem número no centro de inclusão social do Tancredo Vereador Ariston Pinheiro Indicação de número 110 Indica ao excelentíssimo senhor prefeito o aterro terraplanagem das ruas do bairro Beira Rio em especial rua Vera Cruz Vereadores Adalgiso Jardim e Ronaldo Baitacão Indicação de número 112 Indica ao excelentíssimo senhor prefeito a reforma da escola municipal São Lourenço incluindo quadra poliesportiva e auditório da referida instituição de ensino Vereador Ailson Cruz Pedido de providência de número 18 Solicita ao excelentíssimo senhor prefeito os serviços de capina e cascalhamento da rua Dom Pedro II no distrito de Santo Antônio Pedido de providência de número 19 Solicita ao excelentíssimo senhor prefeito Os serviços de patrulhamento e cascalhamento da rua José Garcia no bairro Redenção Vereador Agnaldo da Saúde Moção de congratulação de número 32 Congratula-se com o senhor doutor Jorge Kleber Gonçalves Lopes pelo excelente trabalho desenvolvido na área da saúde no município de Teixeira de Freitas Vereadores Tomires Barbosa e Joanilton do Frisa Moção de congratulação de número 36 Congratulam-se com a paróquia São Francisco de Assis pelo seu aniversário de 25 anos Vereador Domingos Donato Projeto de lei do Legislativo de número 24 barra 2014 dispõe sobre a emissão de ruídos e o uso de aparelhos sonoros no transporte coletivo no município de Teixeira de Freitas Câmara de Vereadores de Teixeira de Freitas Transparência e Cidadania Acesse o nosso site Camarotf.ba.gov.br E aí Legenda Adriana Zanotto